Jujutsu Kaisen, em primeiro lugar, além do filme tá bombando, ele alcança a primeira colocação do toque da Jump e em segundo lugar nós temos quem? A Lia, One Piece, como sempre, né? E em terceiro, o novato que tá brilhando na Jump, Sakamoto Days, embora não tenha as vendas expressivas, Sakamoto vem abalando, bora conferir o toque da Jump aí, beleza? Vamos com tudo! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem E hoje, vamos lá, toque número 7 aí da Jump, gostei muito da recepção do primeiro vídeo que eu fiz dele Mas vamos lá, a primeira coisa é que a capa da revista vai ser de Undead Unluck Talvez a revista ainda se importe com Undead Unluck, porque ele estava muito, mas muito mal no toque E também temos a página colorida dele e tudo mais Vamos ver se Undead Unluck agora dá uma subida depois dessa engrenada que a revista tentou dar pra ele E enquanto isso nós temos Jujutsu Kaisen, o novo pilar da Jump, já tá confirmado É o novo pilar, não tem como, vendeu cerca de 900 mil cópias dos volumes de Jujutsu Kaisen, do mangá Então, cara, tá vendendo a rodo, assim como o Tokyo Revengers, tá bombando demais Tá vendendo muito e depois do filme ainda parece que, mano, o pessoal japonês ficou louco e falou Mano, vamos comprar esse mangá Em segundo lugar nós temos o grande One Piece, né, sempre nos top 5 ali, dificilmente o One Piece sai daquele lugar Em terceiro temos o novato da Jump que continua no topo Isso é impressionante, o autor tá conseguindo manter Os editores estão vendo alguma coisa em Sakamoto que ele pode crescer Embora as vendas ainda de Sakamoto não sejam tão expressivas, né Ele ainda não tá ali no topo de vendas, ele tá aumentando um pouquinho Mas ainda tá caminhando, tá caminhando De toda forma o arco atual tá muito bom, pra quem não leu Sakamoto Days Eu falo pra vocês, confiram, leiam Em quarto lugar nós temos My Hero Academia Que, embora muitas pessoas estejam reclamando aí do arco atual Que o, sei lá, o Shigaraki ficou overpowered demais Não tem como derrotar essa praga do inferno De toda forma, My Hero Academia tá no finalzinho Provavelmente acaba ainda esse ano Então eu acho que a revista vai manter My Hero Academia lá em cima também Porque é um sucesso de vendas, pelo menos no cinema Vendeu muitos filmes Embora alguns filmes não sejam canon, né Eles continuam no top vendas ali Então My Hero Academia continua abalando as estruturas Pro choro dos haters que estão falando que tá ruim Em seguida nós temos Mission Yosakura Family Que tem uma capa colorida Não está ranqueado por ter uma capa colorida Colocaram ele ali na capa colorida Então deve ter um impulso aí pro mangá Que tava no meio de tabela Tava ali meio de boa e tal Vamos ver se ele cresce ou se ele cai Depois nós temos mais um não ranqueado Que é Protect Me Shugomaru Que é uma obra de comédia Não foi uma obra que me atraiu Eu dei uma lida assim no primeiro capítulo Não curti tanto Vamos ver se Quando ele começar a ser ranqueado Se ele vai alcançar o meio de tabela Ele vai ficar ali nos últimos, né E eu acredito que a recepção do japonês Não vai ser tão boa Colocaram ele ali em cima Mas eu acho que era só mesmo pra divulgar Bom, em quinto lugar nós temos ali Witch Watch Que voltou a descer um pouquinho Mas tá indo bem, tá no meio de tabela Witch Watch tá bem tranquilo É do mesmo autor do Ai, como é que é o nome? Kanata no Astra Então continua ali muito bem Os últimos toques ali Ele esteve mais acima Ele surpreendeu um pouquinho Até me surpreendeu um pouquinho mais Só que mesmo assim Eu acho que agora ele vai Talvez ele desceu nessa E talvez desça um pouquinho mais nos próximos Bom, depois de Witch Watch Nós temos mais um que não é ranqueado Que é Doron Dororon Bom, tá ali no meio de tabela Tá ali em cima ainda Acredito que os japoneses talvez estejam gostando E a editora tá tentando deixar ele ali em evidência Um pouquinho mais acima Pra quem sabe, né Ele ser uma obra que vai ser contínua Que ela não vai ser a próxima cancelada Ou que não vai ser aquela obra que vai ficar lá na zona de rebaixamento Em sexto lugar nós temos Mien Roboco Né, que é uma obra de comédia E tá alcançando lugares altos até, né Depois de High School Family flertar ali com a zona de cima Ele caiu dessa vez Parece que agora Mien Roboco dá uma subida Parece que eles tão variando, sabe Colocando uma obra de comédia em cima Aí tipo, depois abaixa a outra que tava em cima na outra edição Tá parecendo que eles tão fazendo isso Temos depois disso o One Shot de Gain Né, que é Parece que é um novo mangá que vão colocar aí Mas é um One Shot só Então não é um novo mangá que vai ser serializado na Jump E no primeiro rank de Ayashimon Ele chega ali na sétima colocação Meio de tabela Isso é bom? Isso é ruim? Mano, não é ruim Tá bom demais Estão colocando ali Undead Unlucky Lá na frente Colocaram Protect Me Shugumaru Colocaram Doron Dororon Eu acho que não é uma colocação muito ruim Red Hood começou bem, por exemplo E depois caiu de uma vez Então às vezes é bom ficar ali no meio de tabela E depois ir subindo aos pouquinhos Talvez Ayashimon venha subir mais pra frente Em oitavo colocado nós temos Doctor Stone Que deu uma bela de uma baixada Mas nada de se preocupar Afinal, Doctor Stone está aparentemente no seu último arco Então tá de boa, tá ligado? Não vai ser cancelado até ele ter um final digno Vamos falar assim E isso que Doctor Stone já tava lá em cima Então ele ficar embaixo não é preocupação Porque ele vende bem E o seguinte, gente Ele sempre tava ali no topo Dá uma descida e depois ele sobe de novo Fica em quarto, primeiro, segundo, terceiro Então tranquilo E depois, em nono colocado Um que despencou de vez assim Foi Blue Box Ali chegando no nono colocado Meu Blue Box lindo Acabou abaixando Mas nada pra se preocupar Até porque na primeira semana de vendas aí Que saiu da Oricom Blue Box vendeu cerca de 84 mil volumes Do seu volume 1 ao 3 Se eu não tô enganado Ou do 1 ao 2 Isso é um bom sinal Ele ficou até na frente de Spy Family Nessas primeiras vendas aí de janeiro E também na frente de Blue Lock Então, cara, muito bom Muito bom Meu Blue Box continua bem Nada pra se preocupar O próximo colocado é High School Family Deu uma abaixada, como eu disse Na outra Jump ele foi um pouquinho mais acima Agora já abaixou um pouquinho Então vamos lá, né Vamos ver o que vai acontecer O Tiago Power Que é um outro canal que fala da TOC também Ele fala que lê Ele acha engraçado e tal Bom, eu não sei, gente É tipo Essas obras assim, às vezes Que são muito de comédia Não são algo que me interessam tanto E bom O próximo ali que não tá ranqueado Ayakashi Triangle Com a sua página colorida Bonitinho E tal, tal, tal Colocaram uma página colorida Lá no final Talvez pra chamar a atenção Dos próximos ali Que estão na zona De rebaixamento da Jump Porque em 11º Um que despencou muito E eu tô estranhando É dele, o Ziv Samurai Que começou muito bem E agora ele começou a baixar Ficou no meio de tabela Agora tá no finalzinho Não sei se é porque Eles colocaram obras acima Pra poder divulgar essas obras Ou se simplesmente Elusivo Samurai No arco atual Ele realmente não tá indo tão bem Você percebe que Ele deu uma certa decaída E em 11º lugar O nosso querido Black Clover Que quando eu falo Que o bagulho tá feio Pra Black Clover Os Black Clovianos É o quê? Os Black Clovianos Chegam aqui e falam Tchau, você é um babaca Se só falar mal de Black Clover Não, gente Eu apenas falo fatos A realidade é essa Black Clover Embora tenha vendido 108 mil cópias Ali do seu volume 31 Na primeira semana de janeiro Que são boas as vendas Ele chegou a alcançar ali O oitavo? Sexto lugar? Não lembro agora Black Clover Praticamente com vendas Ele se paga Mas o estranho é Black Clover Não tá saindo da zona de baixo Ele ficou no máximo Em nono colocado Agora ele é décimo segundo É muito baixo É muito baixo E se ele não subir logo A gente já vai começar A ter indício Que os japoneses Não estão curtindo mais a obra E aí pode ser um risco Mais pra frente As vendas ainda pagam Black Clover E como ele é uma obra Mais extensa Não é uma obra nova O pessoal da Jump Não vai cancelar Obviamente Tipo Ainda vende E ainda tem o filme Que talvez dê um boom Em Black Clover Só que acontece Black Clover Meio que foi esquecido Na festinha do churrasco Da galera Porque não falaram nada Do filme Na Jump Festa É estranho É estranho Parece até que estão Mancomunando Pra ter o cancelamento De Black Clover Viu gente? Eu não vou falar nada não Mas parece Em 13º lugar Temos Pipipipipi Que infelizmente O mangá de música Parece não ter se dado muito bem Embora as vendas dele Tenham sido relevantes Foram boas Foram legais Assim Pra uma primeira semana Não foi tanta coisa Mas foi alguma coisa já Talvez ele consiga se pagar E conseguir se manter Mas pelos toques Depois que ele começou A ser ranqueado Ele sempre tá ali embaixo Sobe um pouquinho Aí depois desce de novo Não sei Acho que Pipipipipi Ó Já era Tchau Bem isso aí Vai ser um dos próximos A ser cancelado Em 14º nós temos Meshul Que mano Deve tá muito ruim Pro japonês O japonês acho que Perdeu a graça Em Meshul Coincidiu de ser Na hora que Eu também Não tô curtindo Tanto a obra Vou falar pra vocês Que o autor Às vezes tenta Fazer alguma coisa Que deixa interessante Mas ainda Não consegue mais Me empolgar Não consegue nem Arrancar risada Então É preocupante O sinal de Meshul Não sei Ele vai comemorar Dois anos E na próxima Jump Ele vai ganhar Capa colorida E tudo Festividade Vamos comemorar Mesh E blá blá Só que mano Ele vem abaixo Há muito tempo Isso é um sinal Que deve ser ligado De alerta pro mangá Em último colocado Nós temos Magutian Que deve ser o próximo Cancelado da Jump Pelo que o Felipe Que lê Magutian E me contou Ele falou que o autor Tá fechando a obra Bonitinha assim Tipo Já tentando não deixar Pontas soltas E tudo mais Porque deve ser o próximo Aí cancelado E aí Vamos ver Quem é que vai assumir O lugar De Magutian E Não sei né Talvez PPP Seja junto com ele Cancelado E talvez com isso Nós tenhamos Duas novas obras Na Jump Em breve Bom Esse foi o toque O que vocês acharam Galera Black Clover Lá embaixo Hum Tá doendo Tá doendo Tá doendo Tá doendo No peito De quem curte São vários toques Abaixo Tá muito mal Meu Blue Box Ali deu uma baixada Mas eu espero que suba Até porque as vendas dele Foram muito boas Então a Jump Deve levar isso Em condenseração E depois subir Nos próximos capítulos A não ser que a autora Comece a dar uns bait Igual ela tem dado Recentemente em Blue Box Quando a gente acha Que vai acontecer alguma coisa Ela vai lá e A gente cai na armadilha dela Então Vamos ver aí Os primeiros colocados Sakamoto tá se mantendo E algo que me deixa muito feliz Espero que continue assim E se você não acompanha Sakamoto Gente Acompanhe Vale muito a pena A Yashimon Que começou a ser ranqueada Agora Não é pra se preocupar Por enquanto Fiquem tranquilos O autor de Jigokuraku Não começou super bem Mas não começou super mal Meio de tabela Tá bom gente É melhor Do que chegar lá no topo Igual o Red Hood Que deram uma certa importância Pra ele num começo E depois só abaixou E ficou lá em último Então Começou no meio Vamos crescendo De pouco em pouco Tá ligado E é isso gente Mais uma vez Eu agradeço pra vocês Que compareceram aqui E comentaram um toque junto comigo Beleza? Comenta aí o que vocês acham Das obras que vocês curtem Comente se você está triste Que o seu grandioso mangá Está na zona de baixo Tipo o Mesh O coitado do Mesh Embora tá ruim mesmo Então tá merecendo Ficar ali na zona de baixo E quem se alegra aí Com o Jujutsu Kaisen Em primeiro lugar O One Piece É tipo um negócio Que a gente nem comenta Porque tá sempre lá né Mas Jujutsu Kaisen Ali em primeiro É algo de se alegrar muito Porque é o novo Pilar da Jump Tá vendendo Rios de dinheiro O anime deu um boost Sensacional E mano Não para por aí Beleza? Mano de Jujutsu Kaisen Até uma próxima Um beijo no coração E fui Amor de Jujutsu Kaisen